25 de maio de 2024 Esse não foi um dia qualquer para a história do Paraná Clube Foi a volta da torcida como mandante em casa, depois de dois anos sem poder ver o time O público conseguiu de alguma forma resistir dois anos sem se reunir para os jogos E lotou o estádio Depois daqueles anos mágicos da década de 90 e uma parte dos anos 2000, o Paraná sofreu uma série de abalos Em 2018 caiu para a série B Na última rodada de 2020 caiu para a série C Só nove meses depois caiu para a D e foi então rebaixado do campeonato estadual Em 27 de maio de 2022, o STJD puniu o clube com cinco perdas de mando de campo depois de uma invasão da torcida A pena foi cumprida na segunda divisão do Paranaense de 2023 A torcida só pôde ver o time em casa na segunda rodada porque o Andraus abriu mão dos ingressos no dia 6 de maio daquele ano Cumprir o time em casa em casa na segunda rodada porque o Andraus abriu mão dos ingressos no dia 6 de maio daquele ano Por que você não importa a maneira? A campanha que tiveram ali no clube A ideia do João Guterra com o Vénia E essa mobilização da torcida inteira Está imensa Na verdade a expectativa para jogar na Vila Já era enorme O certo era já começar Antes já na Vila Que é a casa Nesses dois anos Até teve aquele jogo com a Drauzi Mas assim A gente sabe que a casa tem uma coisa muito importante Na Vila tem uma coisa muito importante Então como que foi ficar esse tempo todo Sem reunir amigos Todo mundo na Vila Capanema para ver um jogo de futebol Cara, foi bem difícil Como eu falei Tentava se unir a galera Um churrasquinho Num pagode Mas não tem como O jogo é jogo O jogo que faz a torcida mesmo se mover A gente conseguiu manter a torcida Uma dificuldade imensa aberta Fizemos Fizemos A fachada nova Compramos Bandeiras novas Tudo A bateria nova Mas foi bem difícil O que faz a torcida mesmo É o jogo Como você está vendo Falta aí 4 horas antes do jogo Já tem uma Uma galera Já nas ruas Bebendo, comendo E já Todo mundo É curtido E a festa vai ser boa? Boa Vocês vão ver Quanto vai ser o jogo hoje? Quanto vai ser o jogo hoje? Quanto vai ser o jogo hoje? 3 a 0? Quanto? 3 a 0? 3 a 0? O Paraná hoje precisa ganhar Hoje nós conseguimos ganhar no jogo Qual vai ser o resultado? Eu acho que vai ser 5 a 0 5 a 0? E você, qual vai ser o resultado? 1 a 0 1 a 0? A Casa do Paraná, o estádio principal Durival, Brito e Silva Leva o nome do antigo bairro onde foi construído Nos anos 40 Vila Capanema Ela era a maior área de favela De Curitiba nos anos 70 Ali do lado da linha de ferro Hoje faz divisa com viadutos E com a rodoferroviária Não está de novo se conhecendo o Paraná? Sim, se conhecemos aqui Na Vila Capanema Sede, Tamandabera Tamandabera, com os amigos Ele é da Tamandaré Fúria Tamandaré A gente tem muito amigo Tem muito amigo A ideia sempre foi essa Unir essa pluralidade Que tem no Paraná De gerações Unir gerações A gente vem aqui E conversa com nós E conversa com o Tiozinho E conversa com o Tiozinho Isso é maravilhoso na verdade Não tem como descrever esse sentimento Como começou o Paraná para vocês? Como descrever? Como começou? Quando começou? Começou graças ao meu pai Se não fosse meu pai Vem de família Como é que fica esse tempo todo sem estar na vida com os amigos Com o futebol e tudo isso? Na verdade É um sentimento ruim pelo clube que não está Mas a vida da gente segue normal Só que o amor pelo Paraná Clube é uma coisa que a gente não consegue descrever Eu não tenho descrição de dizer o que eu sinto pelo Paraná O Paraná é minha vida De clube É família De clube De futebol Até eu A gente deixa tudo para mim aqui no estilo Paraná E nós já viajamos Já fomos para outros lugares ver o Paraná Clube Vocês foram nos dois jogos Três Dois Qual a diferença entre o jogo da Open na Arena e aqui? E agora? Qual a diferença? Total né? Toda a diferença Toda a diferença É a nossa casa né cara É a casa E isso aqui que você está vendo Não tem como descrever A sinergia Tudo isso aqui Não tem É É a nossa casa Nada melhor que a casa da gente né Qual a expectativa para hoje? Vitória O que é hoje? Hoje tem que ganhar Eu acho que 2x0 Tricolor Tranquilo assim né Querendo marcar uns sete gols Mas aqui entra dois Porque é o Paraná Clube né É sofrido A coisa é sofrida Mas vai dar vitória se Deus quiser Quase gol uns 20 Mas é uns dois Mas vai assim né O que é o Paraná Clube não querido? Desde pequeno já saí do hospital tipo top do Paraná né Tem pra onde correr Na verdade a gente sempre torceu para o Paraná A gente sempre foi fúria né Então Paixão veio de berço Tanto é que quando ele tinha 6 meses de idade A primeira vez a gente trouxe ele na sede Lá no Pinheirão ainda No antigo Pinheirão Que a gente foi comprar um tip top para ele O pessoal ficava lá sentado Então em 2005 Tudo começou E eu já acompanhei vários jogos Jogo bom Jogo ruim E estamos sempre ai né Estamos ai sempre Se Deus quiser A paixão é a mesma Paixão de pai para filho E a de família Vai ir de pai para filho E representando sempre Sempre representando a companhia Obrigado Você que deu o avental para ele Claro Foi Esse avental dia dos pais Foi um presente A segunda paixão dele é esse time né A primeira tem que ser eu A segunda é o time né Verdade Estamos sempre nos jogos juntos aí Sempre Estamos sempre na sede Sempre nos jogos Dias normais também Estamos sempre por ai Quando eu quiser Pode aparecer A gente vai estar sempre por ai também Tava triste que você tava indo pra lá É O que é isso? Faz punho colado Faz punho colado Faz, faz, faz Não, assim Pois então meu amigo Eu acho que é Cara, ó Primeiro que eu trouxe meus netos Hoje aqui cara Eu acho que tá na hora do meu time Do meu Paraná ganhar na Vila Capanema Porque nessa Vila Capanema Eu já invadi esse estádio aqui cara É Num título né rapaz Eu sou Em 89 Nascia Aos 18 de dezembro Pra 19 Nascia Paraná Clube do Brasil Com 500 milhões de dólares em caixa O maior clube Em 91 Estava no alto da glória E eu consegui ver um gol de Denelso Aos 25 do segundo tempo E eu comecei a gritar O meu time é campeão Pois então pessoal Meu nome é Reinaldo Santos Eu sou profissional da altura Quando eu digo profissional da altura Me dá um prédio de 30 andares Eu solto duas cordas pela área externa Faço lavagem e pintura Tô com 59 anos Não consigo emprego Eu comecei a cuidar de carro E a minha abordagem no Brasil é única Por favor Boa tarde Meu nome é Reinaldo Eu posso cuidar de sua carro por favor Eu abordo em inglês rapaz Chama que é nóis Vamos pra cima Porque pra baixo é contrabão Vamos lá Valeu Valeu Obrigado Obrigado Aquele sábado fazia frio o vento e ainda arriscava com a água Aquele sábado fazia frio o vento e ainda arriscava com a água Vai chover Pra quem é de fora de Curitiba O Paraná gera uma certa estranheza Como que um clube que sofreu tantas derrotas seguidas E que tá na beira de acabar Consegue mobilizar tanta gente É uma dificuldade Olha Olha Quando começou o Paraná, ele vem em vocês? Desde criança, desde que eu nasci, meu pai sempre me levou, desde a época do Pinheirão. Agora ele não vem mais, mas eu continuei o legado da família, né? Começou eu e ele, então a gente continua agora firme e forte aí, levando o segundo time no peito. Eu sou mais recente, né? Eu comecei em 2012, então ali a caminhada é curta, mas já é de muitas emoções, né? Eu tive momentos bem importantes aqui dentro e a expectativa é que seja uma grande festa de retorno aí para o torcido em casa. Eu comecei desde criança também, uma parte da minha família é paranista, mas quem vem nos jogos mesmo sou eu. E comecei a vir mesmo em todos os jogos, que eu não parei mais desde 2017, carregado por ela, inclusive. Que a gente fortaleceu a amizade com o time e desde então seguimos firme e forte. Essa coisa que o futebol é coisa de menino, que menina não é? Como é que é para vocês serem torcedoras do Paraná assim, mulheres? Ah, é foda. Eu acho que antes ainda tinha bastante esse tabu, agora já, hoje em dia, a gente nota que já está bem mais tranquilo. Então a gente acompanha a torcida, viagem, bateria e tudo mais, então hoje a gente nota que não tem mais tanto esse tabu, assim. A gente é bem respeitada onde a gente está, pelo menos na nossa torcida, no nosso time, a gente nota que não tem essa questão de assédio, essa questão em relação de violência mulher, a gente nota que é muito difícil, assim, acontecer nos jogos. Então a gente se sente bem confortável em relação a isso. Então para a gente vir sozinha não é um problema, a gente se sente super à vontade. E a gente percebe que na torcida do Paraná é muito tranquilo também. Eu, grande parte dos jogos, eu vinha sempre sozinha, né? Então eu nunca tive problema, socializava muito bem com os meninos. E assim, quem fala que mulher não pode vir no estádio de futebol é porque não gosta de futebol, né? Porque brasileiro não adianta. Tem que estar no estádio, homem, mulher, criança, idoso, né? O lugar do brasileiro é no estádio de futebol. E as mulheres estão tomando cada vez mais espaço no futebol. Então, sendo em reportagens, sendo ali participando do time, a gente está tomando o lugar. É isso aí. Estamos por tudo. Agora ninguém aguenta. Ainda faltava duas horas para começar o jogo, mas parecia que ia começar a qualquer momento. Dava para notar os rostos ansiosos na fila, que já estava enorme. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E finalmente o jogo começou, valendo mais do que aquela partida. O gol saiu bem sofrido, mas foi um banho de alívio. A CIDADE NO BRASIL Viva! 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 Viva a felicidade, pura mais serviza. Viva! 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 V só o estádio pode proporcionar a atmosfera do estádio dos amigos, da torcida organizada aquela cobrança que a gente faz no adversário e no próprio time, então é um sentimento aqui que só quem vive cada dia e dia de jogo sabe, eu acho que fez muita falta para a torcida do Paraná pelo menos para mim fez muita falta esse tempo sem torcida, sem os amigos sem poder extravasar aqui no campo então, voltando agora depois de dois anos aqui com a nossa casa praticamente lotada, até o setor visitante lotado, então é um sentimento muito bom muito legal, muito gostoso Eu fui nos outros dois jogos assim, na Arena da Baixada no Couto Pereira também, uma atmosfera bem legal na Arena da Baixada foi a minha primeira vez lá o Paraná já jogou duas vezes lá essa primeira vez foi bem legal e o Couto Pereira é aquela experiência, o Paraná já jogou muito tempo no Couto Pereira e reviveu os momentos de agora, do Paraná, dos anos 90 no Couto Pereira ali também foi legal, um jogo muito bom que entrou com o Carano então foi também dois jogos muito, muito legais de curtir ali mas agora aqui na Vila Capanema é outro sentimento porque aqui é como se está em casa o que a gente mais viu foi criança, família grupos de amigos durante o jogo deu pra sentir que a torcida valia mais que o futebol não sei, talvez no fim das contas o dia de jogo significa juntar pessoas queridas em torno de uma cultura de não abrir mão mas não abrir mão do que então? do clube? do encontro? das pessoas?